A gente entrava quando vinha de Shabbat, o caminho de Shabbat, e a gente entrava por aqui. Tem aquela entrada, que é a entrada principal hoje, onde tem essas escadas, uma pessoa está descendo lá, essa senhora está descendo, e tem uma terceira que contorna esse prédio aqui, tem uma terceira entrada, duas entradas para os árabes, uma entrada nossa...